Oi, 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 eu sou a Bela e seja muito bem-vinda a mais um vídeo de The Sims 4 aqui do canal. E olha só, hoje tá chovendo, tá todo mundo pistola, só que eu não tô nem aí, porque a gente vai fazer uma mágica agora. Vocês viram que já tem um pouco mais de dinheiro aqui do que tinha normalmente. Só que é o seguinte, a gente vai precisar de muito mais dinheiro que isso, porque agora a nossa missão não é mais arrumar um namorado pra Lauren, porque vocês viram que eu tentei pra caramba e não deu certo. Então agora a nossa missão é deixar essa casa assim ó, maravilhosa, 10 barra 10. E pra isso a gente vai precisar de dinheiro, obviamente né, deixa eu só tirar aqui as paredes, porque agora a gente já vai pro modo construção. Antes eu vou fazer uma mágica, vocês vão ver lá, tem 97 né, a gente vai fazer um empréstimo agora. E um empréstimo de bastante dinheiro, porque a gente vai precisar muito. Com a mágica feita, vocês viram agora que a gente tem um pouquinho mais de 500 mil reais. Gente, isso é muita coisa, eu tô muito feliz. E lembrando que eu só fiz isso porque vocês me deixaram fazer isso, tá? Porque eu pedi no último vídeo a opinião de vocês, vocês deixaram aí nos comentários dizendo que eu poderia sim pegar dinheiro pra gente já agilizar esse negócio da casa, porque tá feio né galera, olha só. Olha a nossa cozinha, olha a nossa sala, olha a tristeza. Por que que você acha aqui que a coitada da Jessie tá furiosa? Porque não tem nada de legal pra fazer nessa casa. Mas a gente vai dar um jeito nisso agora. Eu já vou aqui tirar esse negócio, vamos vender isso aqui, vamos vender isso aqui também. Essa janela aqui também já vai pro limbo. Por que que ela vai pro limbo? Porque eu tenho um projeto aqui pra fazer pra vocês, que vocês vão... Ai cara, vai ficar muito bonitinho, sério, de verdade. Eu tô muito animada, porque eu fiz o projeto mais ou menos num outro mapa. Porque eu jogo offline com um outro sim, e eu gostei bastante. Na verdade assim, eu gostei bastante do resultado. Essa meia parede aqui, eu acho que ela não vai ser mais meia parede, ela vai ter que ser parede inteira. Então vamos quebrar ela aqui. Hoje eu vou tentar fazer a parte da sala, porque aqui vai ser uma sala. Aqui vai ser tipo um lugarzinho pra você estudar, ler um livro e tal. Vai ser um lugar bem bonitinho também. E aqui ainda, nesse trechinho aqui pequeno, eu vou fazer um lavabo. Vocês vão ver, parece que não vai dar certo, mas vai dar certo sim. Confia, confia na cal que vai dar certo. Tá, então já quebrei aqui a parede, vou fazer agora... Gente, eu tô muito animada pra fazer isso aqui, vocês não tem noção. Eu amo fazer construção no The Sims. Tá, eu já dei aqui uma... Re... Re... Refazida... Re... Ah, não sei o que eu fiz, uma refeição aqui. Aqui ainda, eu vou fazer um espaço pra lareira. Que vai ficar bem legal, vocês vão ver só. A cozinha vai ficar pra um outro vídeo, porque senão eu acho que vai ficar muito grande. Eu acho que eu não vou conseguir fazer tudo isso aqui hoje. Já vou pegar uma TV... Ah, só que a gente tem bastante dinheiro, vamos pegar uma TV decente, né? Cadê aquela TV com a tela curvada? Essa daqui, eu acho. Essa daqui mesmo, rapaz. Quero colocar esse puff aqui. Vou colocar também um quadro. Ah, aqui, achei. É esse aqui mesmo. Boto aqui, fechou. Agora a gente precisa de um sofá, que vai ser VaptVupt, vai ser muito rápido. Eu quero um sofá, que é um sofá preto, com umas almofadas meio que puxadas pro tom de amarelo. Que tem ali na... nesse quadro, pra combinar, né? Porque é um negócio que tem que combinar, né? Tem que fazer sentido. Olha, eu acho que não era esse sofá aqui que eu tinha visto não, viu? Mas... A gente vai ter que... vai... vai ter que trabalhar com o que a gente tem. Eu vou usar esse daqui por enquanto. Vou precisar também de um tapete retangular. Cadê esse bironho? Eu acho que era um desse. Isso, menino! Agora vamos colocar a nossa... O negócio aqui, como é que chama? Esse centro de... mesa de centro. Isso, exatamente. Foi isso que eu disse. Ah, aqui, achei. Esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo, rapazinho. Vamos colocar aqui agora um baguinho desse aqui, ó. Meio que um amparador ali pra dividir o ambiente. Vai ficar... vai... 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 vai ficar bom. Vai ficar bom. Ah, quer saber? A parte dos enfeitos eu faço depois e eu mostro já pra vocês feito. Porque eu vou precisar achar as velinhas que eu vou colocar aqui em cima ainda. A pintura eu vou deixar meio cinza. Um cinza meio clarinho. Aqui, esse tom aqui. Este mesmo, maganal. Eu já vou pintar todas essas paredes aqui, porque depois eu tenho uma dificuldade enorme de achar qual é a tinta que eu achei. O que falta agora aqui vai ser a parte da... Calma, gente. Eu vou colocar o chão ainda também. Eu já vou ter que colocar o chão agora. Pra vocês não acharem que vai ficar um cocô, tá? Porque não vai ficar um cocô. Acreditem em mim. Tá, coloquei um chãozinho de madeira. Agora vamos pra parte aqui dos estudos, que vai ser... Eu vou colocar uma prateleira. Vai ser essa aqui mesmo. Aqui no canto eu vou colocar uma janela. Cadê a janela, gente? Janela aqui fora. Pera. Essa mesmo, rapaz. Essa aqui porque eu vou colocar uma planta ali atrás. Não é tipo uma planta. É um que é esse bagulho de cana. Acho que... É, cana de açúcar, eu acho. Coloca ela aqui. Depois eu vou colocar um vaso de flor ali. Preciso de uma cadeira mega charmosa também. Porque é pra estudo, pra ler. Então tem que ser muito confortável. Essa daqui. Você mesmo, rapaz. Preciso agora de um tapete. Essa aqui mesmo. Hum, tá. Mas acho que vai ficar muita informação. Eu acho que eu vou tirar essa daqui. E vou colocar ela, só que de uma outra cor mais de boa. Cadê? Cadê a mesinha, gente? Isso. Pode ser. Porque ela vai ficar mais neutra. Daí eu coloco um vasinho vermelho aqui. Daí não vai ficar tão tudo vermelho, né? Cadê aquele quadro? Aquele quadro é bonito. Ele tem uns tons de verde. E ele vai combinar com a planta que vai tá aparecendo pela janela ali fora. Achei. Esse daqui mesmo. Esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo. É, essa porta aqui tá de boa já. Agora aqui nessa parte. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui um papel de parede. Esse aqui mesmo. Vou colocar ele aqui nessa parede. O resto eu vou colocar meio que tipo imitando uma madeirinha. Que tipo aquelas casas dos Estados Unidos, sabe? É essa aqui mesmo, eu acho. É? Não sei, mas pode ser. Se não era, agora passou a ser. O piso aqui vai ter que ser um piso bem de banheiro mesmo. Aquele piso de... De mármore. Pode ser esse daqui. Tá, vai ser esse daqui. Tá, eu acho que eu vou colocar esse daqui mesmo. Coloco essa. Tem um espelho que ele é bem legal. Que ele tem LED atrás dele. Eu acho que esse daqui é espelho com iluminação. Esse mesmo. Esse aqui já é bom. Ele já ajuda a nossa vida já. Agora a gente bota uma planta. Que é planta pra dar vida pro negócio. Eu vou colocar essa planta aqui que eu gosto dela. Eu acho que ela vai combinar pro banheiro. Ah, aqui agora só falta a privadinha. Cadê a privadinha, meu Deus do céu? Aê, rapazinho. Ah, ficou legalzinho, né? Ô, eu fiz milagre que esse aqui é esse espacinho aqui. Ficou até da horinha. Agora aqui eu vou colocar uma janelona. Tem que ser uma bem grandona. Porque ela vai dar de cara pra piscina quando a gente for fazer ela ali do lado. Então tem que ser uma vista bem legal. Pode ser essa aqui mesmo. Deixa eu colocar uma planta aqui. Umas plantinhas aqui já. Porque pra esse negócio ficar com cara de bonito. Bota uma aqui. Bota outra aqui. E bota outra aqui. Agora a gente coloca também mais um vazinho de planta ali. E aquele com vazinho vermelho. Que eu falei pra vocês que ia colocar pra combinar com o bendito do tapete. Ah, que achei, achei. É esse aqui mesmo que eu queria, ó. Já coloquei uma florzinha aqui também. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Já coloquei aqui. Vou colocar esse bichinho aqui. Que é o melhor amigo dele mesmo. É o gatinho. Ah, a gente vai aproveitar e colocar as velas aqui. Não eram essas velas que eu tinha visto não, tá? Por enquanto eu vou deixá-las ali mesmo. Se eu achar as outras, eu troco. Eu realmente não tô achando o que eu queria achar. Então eu vou colocar esses livros aqui por enquanto. Deixa eu ver aqui como é que tá ficando. Olha só. Tá ficando daorinha, né? Eu não vou colocar cortina nessa daqui. Porque eu quero justamente pra ver a piscina lá fora depois. Então se eu colocar, eu acho que vai ficar... Vai atrapalhar um pouquinho depois. Ah, mas já tá ficando bem melhorzinho aqui. Daqui a pouco eu vou ver o negócio aqui do som. O que que eu vou fazer aqui? Que eu preciso de um rádio, alguma coisa pra tocar. E por falar em rádio e som, eu tô aguardando uma surpresinha pra vocês. E exatamente por isso que eu precisava de tanto dinheiro. Porque vai ter muita coisa legal aqui nessa casa. Vai ter uns negócios... Vocês não estão ligados. Vocês não estão entendendo. Vai ter uns negócios muito massos. Então se você não é inscrito ainda, se inscreve. Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos de The Sims, tá? Porque vai tá incrivelmente incrível dos incríveis. Vamos para a querida lareira. Eu quero aquela lareira. Cadê aquela lareira? Eu acho que essa aqui... Não sei se essa aqui não. Essa daqui. Essa daqui mesmo. A gente vai colocar uns quadrinhos aqui em cima também. Uns quadrinhos coloridos pra combinar com outro quarto lá. Enfim, essa casa tem que ser alegre porque... Gente, é dois adolescentes... Não, é um... Pera. Dois adolescentes e uma jovem adulta morando aqui. Então tem que ser um negócio mais divertido, né? Mais divertidamente. Olha só, minha câmera parou de gravar em algum momento. E eu espero que não tenha sido há muito tempo atrás. Só que então, se vocês não viram ainda, ó. Eu fiz isso daqui. Coloquei aqui os quadrinhos, a lareira, o topo de tapetinho. Essas almofadas que são muito aconchegantes. Eu vou dar uma cor aqui pra essa parede. Pra ela ficar... Ah, mais diferente, né? Eu quero que fique diferente. Não sei. Não sei o que ainda, mas vamos ver. Aqui a gente é formada em arquitetura da... Sei lá da onde, né? A gente não é formada em arquitetura nenhuma. Tô brincando. Eu vou colocar esse amarelinho mesmo. Eu acho que vai ficar legal. Aí, ó. Já ficou diferente. E já deu um ar mais daorinha. Gente, eu vou até jogar esse negócio. Ai, não posso jogar esse aqui, não. Hum, não vou poder jogar. Vou sim. Vou poder jogar sim. Eu vou pintar a parte de fora da casa só depois, tá? Quando eu decidir que cor vai ser. Eu acho que vai ser puxado um pouco pro preço cinza aqui também. Dessas paredes aqui. Não sei ainda. Se vocês tiverem ideias aí legais, me falem aí que eu posso dar um jeito. Ah, ali, ó. Coisa de cinema, entendeu? Não sei se eu vou deixar assim por muito tempo, não. Mas vamos ver. Se for bem funcional e a galera que gostar, a gente deixa. Eu acho que eu vou colocar esse daqui. Eu gostei disso daqui. Ele é meio rústico. Meio não, bastante, né? Muito rústico. Mas eu gostei. Eu achei que ficou daorinha. Qualquer coisa futuramente, se vocês odiarem... Aí vocês me falem aí nos comentários que eu dou um jeito de trocar. Qualquer coisa aqui que vocês achem que precisa trocar, alguma coisa assim. Vocês falem aí que eu vou tentar, tá bom? Mas olha só, gente. Já deu uma boa melhorada, né? Em vista do que tava. Eu queria tanto já fazer a sala de jantar, que eu quero fazer a sala de jantar aqui. Aqui vai ter um bar. E aqui vai ser a cozinha mesmo, o lugar deles fazerem a comidinha e tal. Aqui embaixo da escada vai ser um lugarzinho pra eles sentarem, conversarem. Vai ter uma temática aqui um pouquinho mais descoladinha. Não sei explicar, não. Um negócio mais natureza, assim. Aqui na frente, eu tô querendo fazer... Eu tô querendo, não. Eu vou fazer um negócio... Ou aqui atrás também. Hum, agora eu fiquei na dúvida. Mas é um negócio que vocês só vão saber nos próximos vídeos. Que eu não vou dar spoiler. A minha língua coça pra contar pra vocês o que eu quero fazer. Mas eu não posso fazer isso. Achei, achei. É divisória de bambu. Ai, divisória. Na verdade, isso aqui era pra ser pra dentro de casa. Mas eu não quero ir pra dentro de casa. Vou colocar aqui. Ah, vocês vão ver agora como é que ficou legal. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Vocês que não confiaram na cal. Olha só. Chupa aí todo mundo que não confiou na cal. Ah, ficou da horinha. Ficou da horinha. Então, eu acho que eu terminei meu serviço por aqui. Vamos ver como é que ficou isso aqui em jogabilidade. Se você gostou, deixa muito like. Não esquece de apoiar a série dando muito like. Porque eu fico muito feliz com o like de vocês. E eu fico muito animada pra gravar isso aqui. Vocês não sabem o tanto que eu gosto de gravar isso daqui. Construindo e fazendo decoração. É bem divertido pra mim. Então, eu espero que tenha sido divertido pra vocês também. Tchau.